Não, 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 não. Você não leu o título errado no vídeo de hoje, você vai conseguir assistir Global Vivo, então assiste esse vídeo, presta muita atenção em cada detalhe desse vídeo, assiste o vídeo até o final, que você vai conseguir assistir o seu BBB, a sua novelinha, o seu filme da tarde, o que você gosta em si de assistir a sua programação, mas enfim, antes de qualquer coisa, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva-se nesse canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo nesse canal maravilhoso e não custa nada. E pessoal, olha o tanto que é simples, mano, o que você precisa fazer? Baiza, me explica aí. Antes, mano, eu quero saber se você realmente se inscreveu, hein? Tô de olho em você, hein? Se você não tiver se inscrevido, seu sinal não vai pegar. Tô brincando, tá? Mas vai que não pega, né? Enfim, galera, se liga só, vocês vão descer aí nos comentários, tá bom? Aí embaixo vai ter pra você assistir em Full HD, ótima qualidade, tá bom? Então, enfim, vou deixar pra vocês aí, tá bom? E galera, é basicamente isso, é muito simples, né? Como vocês viram, não tem nada demais, tá? Mas enfim, é isso, até mais, valeu, muito obrigado quem assistiu, eu fico por aqui, até uma próxima, um ótimo dia.